Oh meu Deus do céu, alô meu amigo netão Eu sei que você também tá sofrer, escuta essa canção Eu vou por aí Vou procurar que eu amo Sei que é somente a solidão É uma velha Se estou ferida de paixão Dói demais Doeu em mim Dói demais Esta boca a paixão Dói demais Doeu em mim Dói demais Esta boca a paixão Dói demais Que posso ser feliz Distante da mulher Que amo Eu não consigo te esquecer Eu não consigo mais Te ver Porque eu Porque eu Te amo Dói demais Dói demais Dói demais Esta boca a paixão Dói demais Dói demais Dói demais Dói demais Dói demais Esta boca a paixão Dói demais Dói demais